Dançada com esse chão Que não viu o tambor de viola do Maranhão Afinada com o tambor dançada com esse chão Viola, 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 viola Aê, tampou da minha roupa Aê, a caixa me abaixou Aê, do recifão Aê, do pé da derriba Aê, vira o saio pro rabo da cenela Com a mão tá inspirada Eu tô tomando pra ela Aê, quebra com peneira Não lê, rosa amarela Aê, a boca cheia de vende de todo lugar Ame, do meu contorno O externo pode inchar Com o rio de mão inchada Não lê, jamais parar Oh, dá licença, minha gente Eu vou embora Eu vou embora, já está chegando a hora Eu vou embora, mas um dia eu volto aqui Se Deus quiser, Jesus e Nossa Senhora Quem dá não sinta com o tambor de viola do Maranhão Afinada com o tambor dançada com esse chão Quem dá não sinta com o tambor de viola do Maranhão Afinada com o tambor dançada com esse chão Riolá, 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 riolá Aê, tomou da ilha com cor Aê, as cachorças abaixam Aê, de um repicotão Aê, a mulher da deriva Ouvirá, riolá, riolá, riolá O rabo da saia dela O tambor dançada com o tambor dançada Aê, não requebra, compreenderá Não lê, não se amarela Ouvirá, riolá, 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 riolá Ame, do meu contorno O externo pode inchar Com o rio de mão inchada Não lê, já vai parar Oh, dá licença, minha gente Eu vou embora Eu vou embora, já está chegando a hora Eu vou embora, mas um dia eu volto aqui Se Deus quiser, Jesus e Nossa Senhora Se Deus quiser, Jesus e tem cachaça Se Deus quiser, Jesus e dona da casa Se Deus quiser, Jesus e a dona Jurema Se Deus quiser, Jesus e dona da casa Maranhão Sou eu, 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 Maranhão Sou eu